Beleza, olha aqui a coluna do Mariano que você acompanha todas as quartas-feiras no jornal O Dia, jornal de maior credibilidade do estado do Piauí. 71 anos, é? 71 anos o jornal O Dia que foi criado pelo coronel Otávio Miranda. Olha aqui a coluna. Mas aí dessa coluna surgiu a coluna do Mariano da televisão que é o maior sucesso. Aconteceu? Está na coluna do Mariano da televisão também. Salta aí. Coluna Mariano Marques. Oferecimento Água Viena. Naturalmente saudável. Em uma cerimônia belíssima realizada no espaço de eventos Casinha Quintal no chique bairro de Genópolis, em São Paulo, casaram-se a fialiense Danieli Moura e o catarinense Vitor Hugo Coná. Os familiares e amigos prestigiaram o belo evento que se destacou pela organização impecável do local, além da beleza do casal de noivos. Maria Vitória Paulino foi a dama de honra e entregou com muita graciosidade as alianças da celebração. Felicidades e muito sucesso para o cirurgião plástico Carlos Tájera, que na última quarta-feira somou nova idade e brindou a data ao lado de sua esposa, a engenheira Rafaela Vitale. O empresário Lino Santos celebrou em grande estilo a chegada dos seus 80 anos na última sexta-feira, na foto com a sua esposa, a Chique Vera Santos. O clássico está de volta. O quadro Na Cama com Mariano, o mais famoso da TV do Piauí, com mais de 20 anos de sucesso, reestreia a nova temporada na O Dia TV. Mariano Marques, com seu jeito divertido e único, recebe convidados para um bate-papo descontraído e cheio de surpresas. Todo sábado você tem um encontro marcado com o Na Cama com Mariano. O quadro conta com o patrocínio do Conchão Onyx. Rita Leite na festa de Jesus das Santas Chagas, no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, tendo o padre Reginaldo Manzotti como mentor espiritual. Celina Tourinho tomou posse como presidente do Conselho Regional de Psicologia do Piauí, no registro com o advogado Alexandre Magalhães e Letícia Muniz. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Piauí, Francisco Reinaldo, participou do lançamento do livro Segurança Jurídica para o Desenvolvimento Econômico, análises de impacto legislativo, coordenado pelos ministros Cássio Nunes Marques, do STF, e Paulo Dias de Moura Ribeiro, do STJ. O livro foi lançado durante solenidade na sede da Confederação Nacional das Indústrias, em Brasília, na última terça-feira. A faixa da MISP-Auíterra 2022 Jordria Furtado levou a assinatura do competente Leandro Monteiro, expert em faixas para autoridades e MISPs no Brasil. E fique agora com os aniversariantes da semana. Coluna Mariano Marques, oferecimento Água Viena, naturalmente saudável. No começo de cada dia, no seu esporte preferido, na hora de superar e crescer, e nos encontros mais agradáveis, em momentos felizes, a Água Viena está sempre presente. Leve, com baixo teor de sódio, e extraída de fontes naturais. Para quem busca o melhor da vida, Água Viena, naturalmente saudável.